Vamos falar da Vila Cruzeiro, aquela área que recentemente foi objeto de um conflito e até da tomada da polícia e das forças armadas no enfrentamento ao tráfico. E nós no último sábado fizemos uma diligência à comunidade, à nossa comunidade querida, que eu tenho certeza tem muita gente nos assistindo e eu fui lá acompanhada da minha assessoria jurídica após algumas providências tomadas e também como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, já que recebi inúmeras denúncias de abusos cometidos pela polícia e até de danos materiais provocados diante de toda aquela situação. Ouvimos os moradores, nós assistimos às coisas mais comoventes e dramáticas, inclusive uma senhora que teve a sua casa invadida na sua ausência por maus policiais, tudo quebrado, tudo revirado, portas entraram pelo telhado da casa. Uma senhora doente que fez um depoimento emocionado para nós, mas não quer ser identificada, aclaro, com medo de qualquer tipo de represália por parte da própria polícia. E esta senhora está totalmente traumatizada, sequer querendo voltar para a sua moradia, até porque não tem condições de ser habitada. Eu sabia que a minha casa estava acontecendo invadida. E outro dia, minha subrinha foi lá, aí a minha casa estava toda invadida. Quebraram o telhado, invadida, voltaram no outro dia, quebraram as portas, invadindo, quebraram as portas. Eu não tenho condições de ficar, só a pessoa tem opção de perfeição, problema de varício, e eu não tenho condições de ficar lá. E eu, mesmo assim, estou com medo de ficar lá sozinha. Assistimos a muros derrubados, casas com estrutura totalmente abalada, quando os tanques passaram pela comunidade. E o que dizer também de um rapaz, um jovem, que conseguiu se formar advogado com muita dificuldade, comprou um carro, o carro estava guardado seguramente numa garagem, e uma manobra irresponsável do motorista que dirigiu o tanque destruiu completamente o seu veículo. Quem quer imaginar que um tanque de guerra ia amassar o seu carro, zero? O meu amigo, meu advogado também ligou preocupado, como é que está tudo bem, o carro está na garagem, está tudo bem. Daqui a pouco a vizinha não chama, amassaram o seu carro, já pararam que você está dentro da garagem.